Saudações atleticanas aos meus amigos do maior time de Santa Catarina Tô aqui pra falar um pouquinho sobre o trabalho do William Tomás Um executivo de futebol que ficou bastante tempo aqui dentro das estruturas do Atlético Paranaense E que teve bastante história nesse meio termo Bom, o William teve duas passagens aqui Uma que durou de 2013 até 2018 E outra voltando em 2020, 21 praticamente né E saindo agora no final desse ano O trabalho do William Tomás na primeira vez, na primeira passagem Foi muito mais um trabalho de estruturação Do que o Atlético realmente queria Do que era a ideia do Atlético Paranaense naquele momento Ele foi um dos fundadores do DIF, que é o Departamento de Inteligência de Futebol Que virou uma espécie de meme aqui no Clube Atlético Paranaense Por conta de algumas contratações bizonhas que foram feitas ao longo do tempo Mas muito por conta da falta de recursos O Atlético Paranaense era um time que não vivia a época de vacas gordas que vive agora Tinha o problema da arena da baixada Vinha de um rebaixamento Então ele entrou em 2013 com uma terra praticamente arrasada Teve bastante mérito naquela montagem de elenco de 2013 Onde alguns renegados deram muito certo Como é o caso do zagueiro Luiz Alberto Que é um cara que foi apostado, um cara que estava praticamente acabado para o futebol Tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2006 Se eu não estou enganado, 2007 E acabou fazendo um bom campeonato brasileiro naquele momento Ele decidiu por não renovar com o Luiz Alberto para 2014 Naquele time que foi vice-campeão da Copa do Brasil Descobriu um Ederson também meio solto Trouxe o Everton Motorzinho Que era ex-jogador do Paraná Clube Que também estava meio solto no mercado Contou com o momento iluminado de alguns jogadores da base Como o Manuel, Marcelo Cirino, o Everton Que já estava no time Então aquele time de 2013 Foi talvez uma boa vitrine Para o que o Willian continuasse fazendo Nos próximos anos que não deu tão certo assim 2014 e 2015 Foram anos bem difíceis para o Atlético Foram anos que praticamente brigou contra o rebaixamento Não tão flertando com a zona assim Mas Vivendo um pouquinho mais acima Esses para mim foram os principais erros do Willian Nessa montagem de elenco de 2014 e 2015 Tentando repetir o que tinha acontecido em 2013 Sem dar tão certo assim Com técnicos ruins Contratou o Cristóvão Borges O próprio Claudinei Dirigiu o Atlético naquele momento Milton Mendes E em 2016 Acabou montando um bom time Também mais ou menos na mesma filosofia Trouxe o Thiago Heleno Que tinha feito um bom campeonato brasileiro Pelo Figueirense em 2015 Já chegou assumindo a titularidade na zaga Fez inclusive um gol na final do Campeonato Paranaense Contra o Curitiba 3x0 na Arena E Aquele ano foi muito bom Aquele ano foi realmente muito bom O Atlético conseguiu a classificação pela Libertadores Por conta de uma pessoa também específica Que foi a chegada do Paulo Otuori Paulo Otuori tem muita importância Nos acertos do William Tomás naquele ano E ele também contou com a venda De dois ótimos jogadores da base Que foram o Hernani e o Otávio O Hernani foi pro Zenit e o Otávio foi pro Bordeaux Na época Rendendo bastante dinheiro O que culminou Na minha opinião Na gota d'água Que foi a primeira passagem dele Que foi a montagem de elenco de 2017 Um elenco que por nome Prometia muito Mas que entregou muito pouco Um time que contava com Carlos Alberto Contratou Felipe Gedós Contratou Eduardo da Silva Contratou Luiz Henrique Um atacante loirinho do Botafogo também Badalado que também não fez nada Perdeu a final do estadual 3x0 dentro de casa Pro rival Então ali foi a gota d'água Do William Tomás Um Paulo Otuori Que já não queria mais nada com nada Sendo técnico Que peitou a contratação De Eduardo Batista Que acabou Desfazendo tudo Então o William Tomás Acaba saindo em 2018 Com uma reestruturação completa Do departamento de futebol Chefiada pelo Fernando Diniz Na chegada do Fernando Diniz Que também culminou com a chegada Do Thiago Nunes E outros profissionais Que acabou sendo deixado de lado O William Tomás Acabou sendo desligado do clube Naquele momento Em 2018 Então Quando surge A geração vitoriosa Que o Atlético Cole os frutos até hoje O William Tomás Não faz parte disso Mas ele faz parte Da contratação do Nicão Que era um jogador Que foi observado Pelo Diff Que foi Buscado Pelo time do Atlético Até o Ceará E que trouxe pra cá O Diff Então Ele era um departamento Entre aspas Científico De análise de dados E análise de Desempenho Desses atletas Então foi pioneiro No Brasil Trouxe alguns jogadores ruins Porque nem sempre Com pouco dinheiro Você consegue acertar Como é o caso de Drauzio Mário Sérgio E outros jogadores ruins Que o Atlético Teve nesse momento Mas também trouxe Bons jogadores Como foi o caso Do Nicão Como foi o caso Do próprio Everton E do Ederson Naquele momento Em 2013 Como foi o caso Do próprio Thiago Heleno Então Não dá pra dizer Que o Diff Foi de todo ruim Hoje o departamento Tá muito mais profissionalizado Muito mais profissional E o Iria Tomaz Volta num outro momento Do clube em 2020 Mas também Como reconstrução Ele volta junto Com o Paulo Autuori Num outro momento O time saindo De grandes Grandes títulos Mas num ano De austeridade Devido a pandemia Então é um time Que não gasta E nos gastos Gastou errado Contratou Carlos Eduardo Por uma fortuna Que não valeu De muita coisa Investiu Muito dinheiro No Matheus Babi Que até agora Não deu tanto retorno Assim E foi um dos responsáveis Por não ter contratado Um elenco Farto Pra 2021 Todo mundo viu Que o problema Do Atlético Paranense Em 2021 Foi a quantidade De opções Que tinha Pra cada posição E nisso O William Tomaz Errou muito O Atlético Paranense Chegou a momentos Que não tinha Jogadores pra jogar Tem 4 ou 5 atacantes No elenco Na Copa do Brasil Não podia contar Com Bissoli e Pedrinho Que foram contratados Às pressas De Cruzeiro e Vitória Bissoli também prestado Voltou Justamente porque Faltavam opções No elenco Babi se machucou Perdemos um centroavante Renato Kaiser Conseguiu retomar Um bom momento De 2020 Mas não era isso Que o Atlético Precisava E nos momentos Que não tinha Renato Kaiser Penou nessa opção De centroavante Conseguiu trazer O Pedro Rocha Graças a uma venda Do Vitinho Também menino da base Então eu acredito Que os trabalhos O apanhado geral Do William Tomaz É bom Mas com alguns Erros cruciais Que acabaram custando Essa permanência dele Ao longo dos anos Então agora ele sai Do Atlético Paranense Como superintendente De futebol Como gerente de futebol Vai assumir uma posição De diretor Pelo que eu estou entendendo No Havaí Que era uma posição Que eu acho Que ele vai ter Um pouco mais de autonomia Não esperem Grandes contratações Mas esperem Um embasamento De dados Muito bom Para a contratação E eu acho que é isso Que o Havaí precisa Para uma disputa De uma primeira divisão É um time que tem Tido pelo que eu vejo De fora Algumas dificuldades financeiras Que contou com esse acesso Para poder pagar Então não vai poder Abrir os cofres Para contratar muita gente Mas acredito que Como ele já trabalhou Com o Claudinei Os dois podem fazer Uma boa dupla E podem dar muitos frutos Aos meus amigos Manézinho da ilha Aos meus amigos